Olá gente, começando mais um vídeo aqui pro canal No vídeo de hoje, uma conquista, mais uma conquista gente, pro nosso canal Graças a Deus, meu Deus do céu, que eu consegui O negócio era difícil, meu filho, mas eu consegui Graças a Deus, então, vou mostrar pra vocês, já acabou de chegar Já vou mostrar aqui pra vocês, eu abri aqui com vocês E ver se eu dei tudo certinho, mas é pro nosso canal, gente Uma conquista pro canal, uma conquista grande pro canal Então, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito Veio bem embaladinho assim com esse negócio, ó Pra poder, né, não ter perigo de pancada Ó Espero que esteja tudo ok, gente, pra os próximos vídeos, né É, ter uma qualidade melhor Tô fazendo de tudo, né Vamos lá, como é que abre, que eu não sei Deixa eu ver aqui Aí, aqui Pelo menos a caixa tá aparecendo com a caixa de câmera de verdade, né Meu Jesus Aí vem um cartãozinho aqui, ó, gente, ó Que bom, dá até pra testar, né Se vir a câmera mesmo aqui Porque eu fico, gente, eu compro uma coisa cara Eu fico direto pensando que vai vir um tijolo Vou guardar alguma coisa Aqui, gente A bichona, meu sonho, meu coração até acelerou agora Gente, mas a bichinha é pesada, gente Ela é bem pesada E o pessoal diz que é leve Ó Aqui, no G7X Mark II Ai, meu Deus Que tudo Meu Deus Tô passada Gente, ainda tô em choque com a minha câmera Chegou E agora, como é que mexe? Assim Aí, assim Ó Ó, gente A tela fica aqui, ó Deixa eu ligar ela, ver se ela tá carregada Acho que não tá carregada, não Não ligou E eu nem sei se é aqui que liga, viu Pera aí É aqui mesmo que liga, pera aí É porque não tá carregada, meu povo Eu vou carregar pra ver, né Gente do céu Vou carregar Ai, chega, eu tô alegre, tô feliz Tomara que esteja tudo ok Gente, tem um visolinho Olha Aqui, meu Deus Foca aqui, gente Nessa câmera Foca nessa câmera Tomara que esteja tudo ok Meu Deus do céu Abençoa, meu pai Um sonho, Jesus Um sonho Ó Gente, isso aqui é a câmera Das blogueiras Das blogueiras Das riquinhas, viu Eu não sou rica, gente Eu sou pobre E eu consegui, gente Uma câmera dessa, ó Ó Ela faz isso, gente, ó Ai, meu Deus do céu Chega, eu tô tremendo Juro pra vocês que eu tô tremendo Ó Vem um cartãozinho Foi de brinde Que não vinha esse cartão aqui Ele mandou porque quis Porque Não tava no combinado de vim cartão não, viu Mas eu já comprei um cartão de 128 Que é o máximo que ela suporta Pra me colocar nela E esse aqui É o manual Ó É o manual Abri aqui que eu só puxei a câmera Desse Deixa eu abrir aqui Eita Marrei muito plástico, meu povo Peraí Tem coisa aqui, gente, ó Aqui, gente, vai me romper um pacote de coisa aqui Eu não sei nem o que é, ó Ai, meu Deus Tá aqui uma alça Tá aqui uma bateria E tá aqui um carregador, meu povo Ai, meu Deus, ó Olha Ai, vê que a bicha tá sem bateria Por isso que eu não consegui ligar Deixa eu ver como é que faz, né Vamos ver Gente, desculpa aí, gente Eu tô Né A gente grava com o celular, né E eu tô aqui em cima da cama gravando sozinha Eu não sei como abre, gente Isso aqui Deixa eu ver aqui Open Acho que é pra cá Ó Pronto Tava sem bateria Vamos lá colocar Acho que é assim Será que é assim? Ou é assim? Não Não sei Acho que é assim mesmo Pera aí Vamos aqui Vamos colocar o cartão, né Pra ver Deixa eu ligar logo ela aqui Pra ver Pronto Opa Ligou, gente, ó Olha aí Só que tá descarregada Tem que carregar Não ligou Ó Vou carregar Vou colocar a bateria pra carregar Como é que faz agora, assim? Deixa eu botar essa bateria pra carregar Meu Deus Tô aqui Não sei nem como é que boto Acho que é assim É assim Bateria original Aí aqui é assim, gente Ó Tá vendo, ó Esse espino aqui, ó Reto, ó Eu pesquisei muito Pra ver se existia Essas câmeras aqui Pirata Mas Pelo jeito Não existe Pelo que eu pesquisei Não existe Não sei Então Eu vou botar pra carregar Gente, já eu mostro pra vocês Aqui Ela funcionando Pronto, gente Já carreguei, né Ó A bateria Agora eu vou tirar Ficou Acho que foi Uma hora Uma hora e dez Por aí Primeiro ela fica É vermelho É laranja Depois muda pra verde Vamos colocar a bateria aqui Pra gente ver Como é que fica, né A gente Pensa num sonho Você quer um sonho Um sonho Que eu tinha E não é de hoje não, viu, gente Eu desde Olha meu Deus Desde De criança, gente Que eu gosto de fotografia Vídeo Essas coisas Se meus pais Tivessem me dado Uma câmera Era uma coisa assim Quando eu Era novinha Né Desde a época que eu gostava Porque eu com doze anos Já amava essas coisas Minha vida era outra, viu Quando tivessem me dado câmera Celular Né Tivesse internet Que na época Nem internet não tinha Essas coisas Minha vida era outra Com certeza Pronto Vamos lá ver Como é isso aqui Eu acho que eu vou Desativar aqui, gente O flash vai ficar um pouco escuro Mas pra poder vocês Verem melhor Aqui a tela Deixa eu ligar primeiro Aí depois eu mostro Vê se vai Dá certo Primeiro é aqui Já ligou Gente, como é rápido Eu tinha uma Que era tirar foto Ai, meu Deus A gente saiu aqui, ó Ai, meu Deus Ai, gente Que emoção Vocês podem até achar Que é besteira Gente, mas é que é um sonho Um sonho Agora tem que configurar, gente Aqui com a data Será que eu vou saber? Pronto, meu povo Ai, que coisa mais linda Aí aqui a gente vai configurar Eu não sei mexer ainda Mas eu vou aprender Deixa eu ver se eu consigo Achar onde Aqui, configuração Assim Pronto, configuração Botar num português Esse é um contra Aqui Português aqui Depois eu vou ver isso aqui Vou olhando tudinho Depois eu vou passando pra vocês Alguma coisa que eu for Aprendendo devagarinho Eu vou mostrando pra vocês Então eu vou ativar o flash de novo Pra mostrar pra vocês agora Outras coisas Tipo o zoom Como é o zoom dela Tudo Aqui nessa parte Eu tiver isso aqui Aqui É cartão de memória Bateria, né Aqui vai o menu Aqui Quando a gente liga aqui É fotos Quando você tem alguma foto Ou não tem imagem Entendeu? Quando tem alguma foto Aqui de lado Aqui é o flash Ó Deixa eu ver aqui Espero que Hoje Encerre os vídeos Pelo celular, né Ó O flash Dá um saquezinho Pra fora E ela fica Essa belezura aqui Linda, linda, linda Olha meu Deus Aqui, ó É ficar Ó Pra focar, gente Ó Muito show Pronto Fechar aqui o flash Agora Outra coisa Zoom O zoom dela, gente É aqui em cima Ó Tá vendo esse bichinho aqui Vermelhinho Não sei se dá Porque aqui minha Celular fica focando Só na outra coisa Que não deve Ó O zoom, ó Deixa eu pegar um aqui Ó Ó Tocou Ó Ó Pronto Deixa eu botar isso aqui Pra dar um zoom Ó Pronto Agora Tem esse zoom aqui, né Aqui em cima E tem esse daqui, gente Ó Ó Isso aqui você roda Ó Ó Vem? Mas aí ele fica fazendo Uma zoadinha Aí então tem um botãozinho Aqui embaixo, ó Não sei se dá pra vocês verem Aqui embaixo tem um botãozinho, ó Que você destrava, ó Pronto Foi pra lá Vai ficar lisinho Sem fazer zoada Ó aí, ó Presta atenção, ó Câmara de profissional, gente Ó, tá o zoom máximo, ó Voltou, ó O que eu aprendi a mexer até agora Foi Zoom aqui Zoom aqui Que é o que eu já sei, né Em cima Aí esse negócio Vai automático, né A gente tem que aprender Isso aqui diz que é o ISO Eu não sei ainda Isso aí ligar e desligar, né Esse aqui pra foto Se tiver foto Ah Deixa eu mostrar pra vocês Que eu esqueci, né Ó Aí Quando você liga ela Você pode Tá Deixa eu abrir Deixa eu tirar aqui Tudo assim Eu tô com o tripé na minha frente Meu povo Ó Prestem atenção Tá vendo? Ó Vocês aí E eu aqui, ó Não sei se vocês estão vendo eu Mas eu estou aqui Tá vendo? Muito show, né Não? Opa Ó Meu Deus Vou fazer foto Fazer um monte de coisa Vídeo Tudo no mundo Pronto, gente Vamos encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Da minha conquista Isso aqui era um sonho Que eu tinha um sonho Um sonho, gente Um sonho Isso aqui Pra mim era muito distante Mas graças a Deus Deus é bom Deus é pai Deus é maravilhoso E ele me deu Ele me olhou lá de cima E me escolheu Pra me entregar esse presente Nas minhas mãos Então, gente Muito obrigada Cada um de vocês Que estão aqui comigo E Tenho fé em Deus Que agora os vídeos vão sair Com mais qualidade Bem melhor Essa câmera também tem um áudio muito bom Então Vamos aguardar aí os próximos vídeos, né Fiquem com Deus Muito obrigada Beijão Fui Fiquem com Deus 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 Legenda por Sônia Ruberti